Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Angela recebe a marca. Estela manda Dudu procurar Zoe na casa de Jonas. Angela se diverte com Diogo. Estela pensa em receber a marca. Zoe se anima a notar que Benjamin possa ter fugido. André fica surpreso ao saber que Brenda traiu o Ricardo. Soldados do governo chegam na agência espacial. Tiatira acaba sendo atingida durante a fuga. Uri e Dylan conseguem despistar os soldados. Ana ajuda Tiatira a fugir. Ricardo manda Lan se encontrar com Uri. Dudu procura por Zoe na casa de Angela. Débora tenta provocar Adriano. André diz que Felipe vai ter que entregar Zoe. Stefano diz ter uma ideia para fazer o pai de André falar. Tempo e situa. Ative o pai de André. Cidma fala. Obrigado.